Eu nunca vi fazer tanta existência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Nem ver que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ah, meu Deus, que saudades da média Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher Mas eu nunca vi fazer tanta existência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Nem ver que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Você quer Ai, meu Deus, que saudades da média Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade 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 Obrigado.